Muitas felicidades, muita felicidade, muitos anos feliz É a hora, é a hora, é a hora, é a hora A, de, o, a, de, a, de Muitas felicidades, muita felicidade, muitos anos feliz O que é? O que é? É bicho! É bicho! É hora! É hora! A FIU 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 Obrigada! Agora, vá! ISte! Puxilote Roup! O que será? 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 E o papal vai acabar! Meu Deus! Vai! Da sobra! A sobra vela! Uhul! Novos vídeos! Discurso! 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 Aqui é a obra da Niva e da Caio.